Olá rapaziada, mais um vídeozão aqui no canal do Flux Hoje a gente tá gravando um vídeo que só pode comprar arma na lojinha, tropa Tudo na lojinha, comprar bala na lojinha, mochila na lojinha, tudo na lojinha, tropa Tamo junto aqui, tá eu, o 9, Cincy e Splashow E vambora aí, tropa Deixa o likezão no vídeo aí, se inscreve no canal aí Na descrição vai ter um canal de clips Passa lá, comenta lá Deixa mais ideia de vídeo aí na descrição, tamo junto Quem vocês acham que vai ter mais dinheiro pra comprar na lojinha aí, tropa? Quem vocês acham que vai sair melhor de uso da lojinha? Deixa no comentário aí, tamo junto, hein Você ainda em pé quem são as torres marcadas? Só a lojinha no lojinha Não sei, vou cair lá naquela torre ali de pé que ele pra ver, menino Pode ser, pode ser aquelas torres do farol, tá ligado, farol? É, mas a torre, ó, mudou, velho Mudou, viado? O farol tá gigante agora? Eu vou lá Eu também vou lá, menino Todos os farol mudou, eu não tenho farol mudou Caralho, mas assim, mudeu O pet é triste, os caras já tá lá e eu tô aqui ainda em pé Tem que ter nesse farol aí, mano Caralho, agora tem loot no farol, viado Caralho, o farol tem como subir muito, Cincy Ah, vou subir lá, vou ficar lá em cima Bobado, viado Vai lutar a loja, né, viado? É, só vale lutar a loja Ué, mas nós vamos matar como? Tem que achar a moeda aí, filho Oxe, só pode comprar o barulho da loja, Cincy Vou pegar o kit, pelo menos, então Vou pegar só ele não, mas tem kit Ué, nós vamos comprar como, então? Comprar as armas da loja Quer achar a moeda, filho, pra isso? Ó, bermuda mudou E a reprisa também A reprisa mudou Achei moeda já, menino Tô indo lá comprar uma arma Tem um cara comigo, velho Tem um cara comigo, socorro Cadê tu? Vai, vai Vamos pintar na porrada aqui Tô aqui juntando a porrada, tô comprando uma arma, calma Cai, tem um cara em cima do relógio, viado Caiu Vou matar ele Tem a loja, velho, aqui não tem Tem a loja sim, doente A loja é marcada no mapa Marcada, mas não tem aqui pra comprar Não achei nenhuma moeda, beleza Botou um Relógio, viado Tá aqui comigo, cara Tem uma da casa verde, doente Subi até aqui em cima pra nada, velho O cara tá comigo, viado Ah, bicho Salvou aí, viado Salvou assim Tô salvando, pô, relaxa Tem nem arma Gastou dinheiro não, sim É, pô, pra caralho Isso é doido Tem dinheiro aqui, velho Tô fazendo aqui, velho Sai daqui logo, senhor doente O cara jogando no Fifare, velho Esse é o amigo dele, cara Caramba, eu posso ter Pegam armas, cara Vou matar muito esses caras, velho Vai, troca Me viu, fudeu Cara é seco, viado Cala, eu te viro, viado Já vou aí Comprei isso, velho Quatro moedas Já vou comprar, pô Tenho trezentas moedas Quatro moedas, cara Trezentas moedas pra uma arma, cara Então vai no coração lá, em capital Seu lá Outro cara aqui do meu lado já Tá atrás de moedas, velho E sai do Splash também Eu, 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 sim Tem que salvar Morri Vai brincando Os nomes tem Sky Ele tem tudo, filho Cara, tudo É, é BR essa porra aí, ó Podia ser, viado Seu torre tem o que, velho? Seu torre tem o que? É o que? Seu torre tem o que? Nada Porra, tá onde eu vou Tem cara, pô Caralho, é por isso que tu não achou Uma moeda, viado Eu tenho uma comida aqui Mas tem um cara bem aqui na loja Também Tá aqui em cima Cara, esse é o de tudo, ó Obrigado Muita bala Tem que sair daqui agora Tem que sair de pegar a bala Caralho, sim, se fodeu Vai ter que comprar a bala na loja O que? Com a barra Não pode pegar nada do luxo dele Pegou a mochila, hein? Pegou a mochila Ele pegou tudo Se arrombado Ah, rapaz Não pode pegar A arma Ele devia ter que Quatrocentos de dinheiro Dava logo, cara Vai morrer o cara Contigo aí Ah, entretinho Não pode pegar nada do loot não, doente Isso aí, cara É automático É automático A moeda Ele não cofei o cara, velho Tô lendo O outro cara que tu matou, cara Olha o outro ali Incense, dog Incense, incense Incense, incense Incense Ah, porra O moleque nem anda, velho Eu quero que ele tá vencido Aqui tem moeda, hein? Aqui não, aqui não Que joão é ego, viu, mano? João é moeda Dava todo mundo Mil e quatrocentos de moeda Aham, cadê Opa, salvamento Caralho, tô com uma G18 Vou matar esse cara aqui, filho Tô, hein O homem voltou Fica andando no mapa igual um otário, velho Tá salvando ele Tá salvando o coração, viado Nenhuma praga aqui Tem moeda Cara, ainda não, velho Ah, eu vou matar Vou matar G18 esse cara, velho Tem o cara me rushando aqui, maluco Matei um aqui É outro, cara Tô aqui no chão, viado Porra, ninguém tem moeda Tem moeda, viado O que tem é sem moeda Que porra é essa? Morri Foi eu com duzentas moedas Achando que dá pra alguma coisa O cara fica comigo, velho O cara tá comigo aqui também, filho Ué, viado, tô com três balas aqui só, mano Tem dois caras na minha frente aqui Aí mesmo, espécie Tem dois caras aí, espécie Vai bala acabar, viado Acabar tem que comprar na loja, filho Ah, roubou meio que o arrombado Mas tu roubou uma moeda, doente É o que? Tu roubou uma moeda, cara Tu roubou muita moeda, cara? Pô, eu mato o cara pra tu pagar as moedas Tinha uma moeda, cara? Coisa gera pra minha arma Caramba, não tem bala Do bagulho que tem que eu quero, viado Eu vou esperar outra lojinha Eu vou achar tanto de moeda aqui, vô Mano, tô zero bala em tudo Tem moeda A vida tá triste aqui, mano Deixa eu pegar só moeda Vou na loja Só pô de arma de lojinha Não falou de droga Vou pegar uma de droga aqui, ó Não pode, doente Só pô de arma de lojinha, velho Só pô de arma de lojinha Já tá descendo já, burrão Que burro, espécie Pô, pode que eu não tenho nenhum lugar Que ninguém luteou agora, mano O gás tá fechando Eu não achei nada Ai, cara Tá vendo que esse game vai ser sem nada, velho Ufa Que maravilha Comprou aí, meu mano Sobrou moeda aí Sobrou, pô Espera aí, que sobrou, pô Já foi Já foi, já foi Por quê? Ah, esse cara morre não, né Poxa, não conta a minha capa não Mirei pra dar só um peitinho pra morrer logo Pô, cara Ninguém tem moeda nesse jogo aqui, velho Não é preciso Caralho, tem três caras na minha frente, velho Opa, opa, opa 900 moedas Eita, porra, é o cara aqui, ó Eita, flash Eita Matei, matei Salva aqui Tem quatro caras aqui comigo Tem quatro caras aqui Tem quatro caras aqui Quem quer atrás, flash Ó, tem quatro caras aqui, porra Vindo do gás aqui Eu rio, filho Não tem bala, não Que isso Que isso, velho É isso, velho É isso, velho É isso pro caralho Arrancando, dando pra porra Cadê, 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 cinza O que que tá acontecendo aqui, filho É um B1 aí, cinza Desceu um Casa Verde já É isso aí, tropa, tamo junto Valeu, falou B1 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 E aí